Clássico amplificador, modelo A1 da Gradiente, fabricado no final dos anos 70, no início dos anos 80 Amplificador de potência do top de linha que já foi fabricado por essa marca Bom, e o que você vai ver no vídeo de hoje? Bom, eu vou mostrar um pouco sobre esse amplificador que sim, eu estou colocando ele à venda Vou colocar ele à venda Mas antes de pôr ele à venda, eu gosto muito de mostrar o equipamento aqui no meu canal Mostrar todos os detalhes, como ele está, como ele poderia estar, comparando com outros Para que quando você adquire um equipamento desse, você saiba exatamente aonde ele está Qual é o nível de conservação, qual é o nível de funcionamento dele E principalmente o que foi feito nesse equipamento Então hoje aqui, eu vou falar sobre uma série que vai rolar nesse canal Então, durante a semana eu vou mostrar todos os detalhes dele E o primeiro vídeo, que provavelmente vai aqui na segunda-feira, vai ser o da apresentação Onde eu vou mostrar como ele estava, porque ele está há um bom tempo aqui parado na minha coleção Então, eu vou mostrar como ele estava, o que precisaria ser feito Quais são os detalhes que precisariam ser resolvidos Ou que eu posso resolver por aqui mesmo, né? No equipamento desse, dessa idade Então, eu vou mostrar tudo isso no primeiro vídeo, detalhes desse equipamento No segundo vídeo, provavelmente a solução Vou mostrar tudo o que foi feito no equipamento Para solucionar o problema dele, que ele tinha aqui Para quem acompanha o meu canal, sabe qual o problema que ele tinha Então, ele já não tem mais o problema Você vai ver no segundo vídeo, provavelmente na terça-feira Um vídeo da solução dos problemas E catando os probleminhas dele Você vai ver lá que eu tive que caçar o problema dele E fiquei na dúvida de onde exatamente era o problema Se era nos VUs, ou se era aqui Não fiquei sabendo, mas foi resolvido os problemas E como que eu sei, e como que eu sei que foi resolvido o problema dele? Porque aí tem o terceiro vídeo O terceiro vídeo é colocando ele para tocar Sim, colocamos ele aqui para trabalhar em quatro homos Quatro alto-falantes de 15 polegadas E a gente ficou lá por quase 30 minutos tocando com ele Bem alto, bem no pau mesmo Você vai assistindo o terceiro vídeo, isso durante a semana Acho que na quarta-feira Então você vai olhar lá, ele tocando por um bom período Para você saber lá, ter firmeza com relação ao amplificador Como está o amplificador, se resolveu o problema que ele tinha Aí o quinto vídeo é mostrando os detalhes Mostrando os detalhes de acabamento O que aconteceu com ele durante a utilização Que os proprietários que esse momento aqui teve Fizeram com ele E aí nesse vídeo eu vou mostrar tanto a parte interna Como está a conservação da parte interna Os transistores, os componentes A parte de fonte O que é original, o que não é original O que foi feito, o que eu fiz Vocês já vão ver provavelmente no vídeo O que talvez eu acho que foi feito Alguma manutenção durante esse equipamento Alguns detalhes de acabamento Que foram feitos aqui Alguns problemas que não tem como resolver Infelizmente não tem como resolver E aí eu gosto de mostrar Então eu gosto de falar quais são os problemas Que ainda esse equipamento tem Correto? E talvez, falando um pouco sobre Como resolver esses problemas Esses problemas que eu vou citar nesse vídeo Provavelmente eu Particularmente aqui, não consigo resolver Aí se tiver interesse Mas pelo menos o importante é você vai saber Exatamente o que você está comprando E como ele está Porque passou por uma pessoa Modéstia à parte Que analisou o equipamento Que escutou Que sabe quais são os problemas Sabe identificar um problema do equipamento Ou um defeito crônico Ou qualquer coisa assim E o mais importante na minha opinião Que é o vídeo de quarta-feira Que é escutar ele Botar para tocar Não adianta nada você comprar um equipamento Porque a pessoa ligou Ah, tocou um pouquinho Tá bom Tá 100% Não Você tem que colocar ele para tocar Tem que usar o equipamento Usando o equipamento É que você vai saber exatamente Quais são os problemas Que ele pode apresentar ou não E aí vamos culminar Com o último vídeo Que provavelmente seja na sexta Que é o vídeo de apresentação do aparelho Onde eu vou mostrar Ele funcionando Todos os detalhes Como liga, como não liga E tudo mais E também Indicando o link Para o anúncio Onde você vai poder ter oportunidade Se tiver interesse Em adquirir O equipamento desse Então essa vai ser a próxima saga Aqui do canal Essa semana inteira Próxima aqui desse canal Vai ser Somente sobre o amplificador A1 Na verdade Somente sobre esse amplificador A1 Porque eu já fiz outros vídeos Óbvio Mostrando outros equipamentos Inclusive fazendo Cúpula do trovão Mostrando A conservação desse equipamento Comparado com o outro Esse aqui Comparado com o outro Alguns detalhes Curiosidades sobre a A1 Eu já fiz isso E esses vídeos Vão estar na descrição De todos os vídeos Que eu for fazer durante a semana Vão estar esses vídeos Na descrição aqui Quer conhecer um pouco mais Saber os detalhes Por que isso está assim Por que tem detalhes Que um tem Outro não tem Quais são as versões De fabricação Desse equipamento Vão estar aqui na descrição Outros vídeos Então é isso Um vídeo curto Aqui no domingo Só para alertar vocês Sobre a próxima saga Aqui Na próxima semana Desse canal Correto? Qualquer dúvida Qualquer detalhe Sobre o equipamento Você pode me chamar Nos vídeos aí E eu vou te responder Bom, então é isso Aqui nesse canal Para quem ainda não sabe A gente conversa sobre Essa geração de equipamentos 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 dos anos 70 80 Alguma coisa dos anos 90 Aquilo que realmente vale a pena Apresentação de equipamento Venda de equipamento Compra Por que não? Curiosidades Comparativos Mostrando o equipamento Que eu vou colocar a venda No caso aqui Mostrando tudo Sobre ele Como eu vou fazer aqui no A1 Tem interesse nessa geração Em conhecer um pouco mais Essa geração de equipamentos Inscreva-se no canal Ative o sininho Que você vai ser notificado Quando eu lançar um vídeo novo E não esquece De dar o like Para ajudar Correto? Então aguardo vocês Ah, lembrando Um detalhe importante Que eu acabei esquecendo Todos os vídeos Que vão passar aí Durante a semana Eu vou estar Eu vou estar No super chat Ou no chat De cada vídeo Da estreia de cada vídeo Então eles vão estrear lá Provavelmente por 7h30 da noite E eu vou estar Respondendo as perguntas Então conforme o vídeo Vai desenrolando ali As pessoas vão comentando lá E eu vou estar Respondendo Ao vivo ali As perguntas Durante a estreia dos vídeos Tá? Inclusive, né? No vídeo de... Quando eu vou colocar Para tocar mesmo Né? Forte Com músicas Correto? Esse vídeo Provavelmente vai ter Direitos autorais E tudo mais Se eu puder Contribuir com qualquer valor Lá no super chat E fazer uma pergunta Eu vou te responder Com mais dedicação Então é isso aí Agordo vocês Durante a semana No vídeo Durante a semana Nos vídeos Do Gradiente A1 Tá? E agora eu vou ligar ele aqui Mas provavelmente No final aí Como aqui vai ter Direitos autorais Eu vou cortar o final Vamos ver como é que ele vai se comportar Aqui, ó Vou ligar o sistema de caixa E vamos lá Transcrição e Legendas por Quintal